O que é que você tem que falar é que eu tenho maniciatriz, tudo que tá aqui já não é mais meu, só as peças do maniquim mesmo que eu tô vendendo. Ah, eu olhei, eu acho que eu falei que tá bom, eu tô vendendo. Isso, é, mas as peças são lindas, se você quiser eu posso mostrar pra você, tá vendo? Nossa, você vai adorar os maniquim, sabe? Nossa, você vai arrasar. Pode fazer os maniquim, por favor? Natique dorme no quarto. O que você fala? O que você fala? O que você fala? O que você fala? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Volta aqui, meu amor Ei você mesmo, meu chocolate Volta aqui Olá, tudo bem? Como vai? O que você fala? O que você fala? O que você fala? Na verdade, só tem as coisas que estão no manequim A ver onde ele vai É só no manequim É só no manequim É só modelos lindos No manequim, tem certeza que você vai conseguir enxergar melhor O manejão pode ter marido Pode dar, né? Então vai Meninas, pode trazer o manequim, por favor? Viara O que você fala? Vamos dar umas voltinhas? Olha aqui, meu trabalho, sensacional Se você gostar de alguma, ela tira na hora pra você, tá? Estou fazendo a apresentação errada É que ela queria que você falasse A Yari tem muitas vezes, né? O manequim Vem cá, filho Ó, chega a gente aqui Você gostou da marido? É, vem cá, vem cá, filho Estresse, volta aqui Tchau Tchau